Bom dia pessoal, então eu vim aqui responder uma pergunta aí do internauta que questionou o porquê da introdução das obras de Zygmunt Bauman na lista de leituras lá do site geografiaonline.com.br E a pergunta é ótima, porque muitas vezes o que pode parecer para mim uma leitura mais óbvia e mais ligada ao conteúdo do Milton Santos pode não parecer para outros, porque Zygmunt Bauman é um sociólogo e não um geógrafo. Mas o conteúdo dele é extremamente importante para você entender a geografia hoje. Por quê? Zygmunt Bauman é um dos poucos sociólogos que ainda nega a ideia de uma pós-modernidade. Ele ainda é muito apegado aos termos da modernidade. E esse apego conceitual, teórico dele é importantíssimo para você ter uma visão muito mais densa do que foi a modernidade. Porque a modernidade, a idade moderna é o berço da geografia. Obviamente a geografia não nasceu na modernidade, nasce muito antes e ela vem se desenvolvendo ao passar das décadas, dos séculos. Mas é na modernidade que três conceitos fundamentais da geografia ganham corpo teórico e corpo material, que são o Estado. Então é impossível um professor ou um geógrafo falar de geografia sem falar do Estado. É impossível, é imprescindível que o geógrafo compreenda a importância do Estado. E não há período melhor para você estudar essa densidade do Estado do que a modernidade. A modernidade é o momento em que o Estado ganha corpo. E quando o Estado ganha corpo, um outro conceito que é importantíssimo para a geografia também ganha corpo, que é o território. Então o Estado é uma entidade administrativa, ou um órgão administrativo, que alguns não gostam que falem entidade, parece uma coisa meio sobrenatural. Mas é uma entidade administrativa que administra um determinado território. Então o segundo conceito fundamental da geografia é território. Então não há a consolidação de um território sem a consolidação de um Estado. Então os dois nascem praticamente juntos, o Estado e o território. E à medida que esse Estado consolida o seu território e desenvolve um modo de produção, desenvolve uma economia, ele também desenvolve o espaço geográfico. O espaço geográfico é resultado da consolidação do Estado e da demarcação e da consolidação do território. Então os três nascem de forma simultânea. Para você compreender as obras do professor Milton Santos, você precisa ter muita robustez no que é a modernidade, no que é a idade moderna, no que é o Estado, no que é o território e, consequentemente, na construção do espaço geográfico. E o Zygmunt Bauman, nos vários livros que ele tem, ele fala muito sobre a modernidade. Ele não tem uma produção teórica robusta. Não. Se você pegar os livros dele, é um conjunto de artigos, um conjunto de visões que comparam algumas tendências, alguns conceitos, um com o outro e vê a evolução e, às vezes, a regressão de um em relação ao outro. Mas é muito importante você ter essa visão. O Milton Santos, ele ainda também é apegado à modernidade, até porque ele não viveu esse período intenso do que ele chama de pós-modernidade, que também é questionável. Mas o Zygmunt Bauman, se você quer aprender os conceitos de modernidade, não tem cara mais coeso, mais claro, mais crítico, mais denso do que o Zygmunt Bauman na atualidade de hoje. E ele, inclusive, escreve livros sobre a globalização, que eu vou comentar aqui nos próximos vídeos. Gostou do material? Vá lá no site. No site, eu estou escrevendo artigos que são muito mais densos, no sentido de apontar aí, dou as dicas de onde os trechos mais claros estão. Então, lá você pode aí se inteirar mais desses conceitos, ok? Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar o like.